Olá, muito boa noite Taylor, boa noite você de casa. Giro Regional hoje diretamente do Parque das Nações, aqui em Criciúma. Atrás de mim você vê a Maria Fumaça, o trenzinho aqui do parque, fazendo o seu giro nesse dia ensolarado. Tá bem bonito por aqui. Aproveita, traga seus filhos pra conhecer esse passeio de trem que é muito legal, muito animado. Mas vambora pra nosso giro regional. Nossos parabéns hoje vão para o município de Orleans, que está em festa porque comemora 109 anos de emancipação político-administrativa. E olha, tem uma coisa muito interessante sobre Orleans, que tem gente que não conhece a história, porque está situada numa porção de terra que foi dote, isso mesmo, dote, dado por Dom Pedro II ao Conde Du, que casou com a Princesa Isabel no dia 15 de outubro de, vou achar o ano, de 1864. Então, assim, esse grande território que foi chamado de Grão-Pará, que depois viria a ser a colônia de Grão-Pará e hoje tem aí Orleães. Fato histórico, curiosidade histórica da nossa querida Orleães e parabéns a todos os orleanenses. Agora, mudando de assunto, a gente vai para o recadinho paroquial em Araranguá. Isso porque por lá a Secretaria de Obras e o Departamento Municipal de Trânsito precisou interditar a ponte de volta do Silveira. É uma ponte de madeira, apresentou aí algumas rachaduras. Fica então a dica aí, os motoristas que precisam passar pela região devem usar ou a balsa do rio Araranguá ou ir por Maracajá, visto que esse trecho está interditado. E agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de Copa do Mundo? É, gente, 2022 é ano de Copa e não faz nem 20 dias que lançaram o famoso álbum de figurinhas e teve um lagunense, o Bernardo, que já completou. Isso mesmo, o Bernardo Borges Amboni, de 25 anos, gastou uma grana, hein? Investiu aí 900 reais para achar as figurinhas mais concorridas. É, Jean Kleber está fazendo uma cara de olha só, investiu, investiu pesado, a gente sabe. O álbum tem um albinho de 12 reais, um de 44, que tem uma capa dura, mais elaborado, mas as figurinhas dentro são iguais, tem umas mais concorridas, mais difíceis de achar, mas ele, olha, investiu pesado e completou. E ele está muito feliz, ele se declarou muito feliz, diz que é uma grande satisfação, porque lembra muito a infância dele, né, que dava aquela satisfação enorme de completar um álbum de figurinha. E você que está nos assistindo, já completou um álbum de figurinhas? Gosta dessa troca, dos mutirões de troca? Conta pra gente, deixa nos comentários, aqui você que nos assiste pela internet. Agora eu volto com você ao estúdio, Taylor, um forte abraço e boa noite a todos vocês.